é aqui nós tiramos a toda aquela parte que estava solta tirando a base da espátula deixamos a parede só deixou que estava bem agarrado mesmo estava bem fixo, não vai sair mesmo, passou a espátula e agora nós estamos passando um produto aqui da Sylvineu que é um aglomerador de partículas, chama de fundo preparador de parede para evitar quando for passar a massa de novo não aconteceu o que estava acontecendo porque pelo que estou vendo aqui já passaram massa várias vezes e as partículas que estava por dentro elas não estavam agrupadas, o que acontece? ele expulsa de novo passa só de onde... acabou já aqui passou? é porque ele seca muito rápido assim a olho nu então esse produto é um produto que é normal passar aqui Edson, Edson passa um pouquinho nesses buraquinhos aqui assim ó aí o que que acontece? depois vai esperar um espaço de 4 horas aí dá outra mão passou nesse pedacinho ali, pequenininho aqui ó passa aí aí dá um espaço de 4 horas aí ele passa ele de novo depois vem com a massa a massa corrida aí tira todas as... todas as imperfeições pronto depois vem com a tinta dá duas mãos de tinta e mesmo com esse problema que está aí pó e não vai precisar fazer vai precisar mexer com isso aí tão cedo o certo era ficar anos mas como tem um problema a ser resolvido lá fora é... pelo menos 6 meses isso aqui não vai ter problema nós estamos no dia... que dia hoje? acho que é dia 8 ou 9 dia 12 não, dia 8 acho que dia 8 de novembro de 2012 quer dizer, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e só lá pro meio do ano que... que tá arriscado precisar mexer de novo se acontecer alguma coisa lá por fora se não acontecer se o problema lá de fora for resolvido acabou o problema aqui vou pintar a parede todinha direitinho né esse é o serviço que tem que ser feito normal o resto do plato tá tranquilo é só umas trempinhas aqui não sei se compensa se for mexer nisso aqui vou ter que mexer na parede toda o resto da parede lá tá tudo ok prontinho tá bom 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 tô Obrigado.